E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, o problema todo dessas gravações do Daniel Gomes, ao longo dos dois governos do Ricardo Coutinho, é que o Ricardo Coutinho é muito explícito na conversa. E a conversa foi gravada e a Polícia Federal e o Ministério Público viram mais de mil horas de reuniões sendo conversadas. O Ricardo Coutinho tentou se explicar numa entrevista exclusiva ao UOL e disse que a culpa é do Ministério Público. Eles estão usando um problema aí, falta de lógica e de realismo. A lógica é que o Ministério Público acusa. Quem decide é o juiz. No caso, quem decidiu foi o desembargador Ricardo Vital, do Tribunal de Justiça. Não foi o Ministério Público. Além disso, o Ministério Público apresentou no Fantástico, na noite de ontem, uma série de delações feitas por esse Daniel Gomes, que vocês ouviram aí na nota, e mais uma moça que foi secretária da administração, Livânia Farias, o secretário Ivan Buriti, sobrinho do ex-governador Ivan Buriti, uma moça chamada Maria Laura, um outro chamado Branco. Quer dizer, são cinco depoimentos revestidos de fatos e que puderam ser acompanhados, que produziram provas. Teve o caso até de um funcionário, que essa procuradora Livânia mandou ao Rio receber uma caixa de vime cheia de dinheiro vivo, que foi filmado. O funcionário também está entre os delatores premiados. Ou seja, o nosso ex-governador paraibano, socialista Ricardo Coutinho, que começou no sindicalismo e terminou no crime, ele foi se justificar e se deu mal. Foi buscar a lã e saiu tosqueado. É isso aí, vai vir mais notícia desse caso aí. Eu volto quarta-feira, dia 25, dia de Natal. Até lá, tem um felicíssimo Natal. Viu? Direto ao assunto. Em pé.